E aí pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre Excel VBA. Neste vídeo, vamos fazer um formulário de pesquisa, edição e exclusão de dados. E o procedimento de pesquisa deste formulário, ele tem uma particularidade. Eu posso fazer a pesquisa por parte do texto, em qualquer coluna da minha planilha, e a cada clique no botão pesquisar, vai mudando para a próxima linha de registro, que atenda ao critério de pesquisa. Deixa eu pegar, por exemplo, o registro número 6. Fiz a pesquisa, quero editar esta linha referente à nota fiscal com final 6. É o produto número 6, não é o produto 2. Editar. Editado com sucesso. E quando eu fazer a próxima pesquisa, aqui está, alterado, aí a definição do produto. Se eu desejar deletar esta linha, clico em excluir. Deseja realmente deletar? Não, cliquei por engano. No entanto, se eu confirmar que de fato quero excluir, a linha de registro é apagada da planilha. Ok, entendido o nosso exemplo. Então, vamos para outra planilha, fazer o procedimento a partir do zero. Enquanto isso, já se inscreva aí no canal, deixa o like aí na videoaula, se você gostou da ideia, que isso ajuda demais aí o canal na questão de divulgação dos vídeos. Beleza! Primeiro passo, se você não tem a guia desenvolvedor, ativa no seu Excel, é ativar esta guia. Então, você vai clicar sobre qualquer uma das outras guias, vai clicar com o botão direito e escolher personalizar a faixa de opções. E vai marcar a caixinha da guia desenvolvedor e clicar em OK. E com isso, já temos mais uma opção no menu da nossa planilha. Estando na guia desenvolvedor, Visual Basic, e já estamos dentro do ambiente VBA de programação. Se por acaso não aparecer esta janelinha do Project Explorer para vocês, se ela estiver assim, o VBA, vocês vão clicar em Exibir, Project Explorer. Já vai aparecer esta janelinha do lado esquerdo. Primeiro passo, inserir o UserForm. Redimensiona aí para o tamanho que você deseja o formulário. Clica com o botão direito sobre o formulário, Propriedades. E o Caption, que é esta informação na parte superior, nós podemos... Deixa eu colocar Pesquisa. Backcolor, dá para alterar também a cor de preenchimento. Do formulário. Opa, cliquei por engano. Paleta. Quero deixar no cinza o Backcolor. Show, alterei a cor do meu form. Para inserir os demais objetos, clico sobre estas duas ferramentas, caixa de ferramentas. Coloco ela em um lugar que não atrapalhe no desenvolvimento do meu formulário. E o primeiro objeto é uma label. Ou um rótulo. Então, clico sobre label e arrasto para o meu formulário. Como eu já deixei a caixinha das propriedades aberta, eu já posso mudar o Caption. Mas caso você fechou a janela das propriedades, clica com o botão direito e propriedade. Então, o primeiro campo é o meu critério Pesquisa. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho. E para digitar o critério de pesquisa, eu preciso de um campo de texto, que é a Textbox. Então, eu clico sobre Textbox e arrasto para o formulário. Redimensiono para o tamanho que eu desejo. Eu vou deixar Textbox 1 mesmo o nome. Para inserir os demais campos, eu vou pressionar a tecla Shift e clicar sobre os dois objetos. Ctrl-C e Ctrl-V. E já tenho mais um objeto aí no meu formulário. Este vai ser, no meu caso, a primeira coluna que eu vou carregar na minha planilha. No caso, a informação referente ao cliente. Depois vem nota fiscal e produto. Se você tem mais coluna, vai colocar mais objetos. Eu ainda estou copiado os dois primeiros objetos. Ctrl-V novamente. Deixa eu colocar. Posicionar no meu formulário. Depois vem o campo referente a NF. Nome da Textbox, vou deixar o padrão. Textbox 3. Ctrl-V. E por fim, no meu caso, vem a coluna produto. Opa! Produto. Deixa eu colocar em caixa baixa também. Para ficar igual aos demais. E a Textbox 4. Nome padrão. E por fim, os botões de comando para executar as ações. Então, procure na caixa de ferramentas. Command-Button. Clica. E clica no formulário. Então, o primeiro vai ser o pesquisar. 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 Dá para mudar a cor de preenchimento, que é o back color. Paleta. Cliquei na setinha. Paleta. Vou deixar este em azul. Clico sobre o botão. Ctrl-C e Ctrl-V. E o próximo vai ser o editar ou substituir, como vocês preferirem. O editar, eu gosto de deixar o back color nesta cor. Ctrl-V. E por fim, vai ser o botão Excluir. Excluir. Que eu gosto de deixar em vermelho, para chamar a atenção do usuário. Cuidado com este botão. Que uma vez deletado o registro, via códigos VBA, não tem como voltar. A menos que você feche a planilha e não salve as alterações. Show! Já temos a parte estrutural do formulário. Se você tem mais coluna, vai colocando mais campos. Depois que você fazer o código, vai ser bem fácil adequar para mais colunas. Voltamos para a planilha. Antes de a gente prosseguir, vamos salvar esta planilha habilitada para macro. Em arquivo. Salvar como. Escolhe a pasta. No meu caso, vou colocar na área de trabalho. Nome do arquivo. Vou colocar aula. Precisa ser em tipo, pessoal, nesta segunda opção. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Seleciona e salvar. Bingo! Já temos a nossa planilha salva. Já vamos colocar um botão na planilha para chamar o formulário. Na guia desenvolvedor, você vai inserir. Controle e ActiveX. Um botão de comando. Redimensiona. Para o tamanho que você deseja. Botão direito, propriedade. Caption. Eu vou chamá-lo de formulário. Backcolor. Cor de preenchimento. Vou deixar nesse azulzinho. Fecha as propriedades. Duplo clique no botão de comando. E a gente vai chamar o UserForm1. Que foi o formulário que nós colocamos. UserForm1.show. Voltando para a planilha. Retiro do modo design. Clico no botão. E bingo! Aqui está meu formulário. Beleza. Prosseguindo. Vamos para os códigos do botão pesquisar. Voltamos lá para o VBA. Já estamos no nosso UserForm. Duplo clique no botão pesquisar. Como a gente faz os demais procedimentos. Começamos colocando um sistema de tratamento de erro. OnError. GoToError. Opa! Acho que eu coloquei demais de Error nesse. Deixa eu ver. Assim. OnError. Precisa ficar em azul. Se tudo correu bem. ExitSub. Caso contrário. Vai para Error dois pontos. E exibe um AMSG Box para o usuário. Abro aspas. Error. Ponto de exclamação. Fecho aspas. Vírgula. VBCritical. Que é o tipo da mensagem. Vírgula. Abro aspas. Error. Que é o título da mensagem. Então, se alguma linha que a gente colocar dentro deste sistema. Apresentar erro. O usuário vai ser direcionado para esta mensagem. E não para a linha de código com o problema. Show. Feito o nosso sistema de tratamento de erro. Antes de fazer a pesquisa, nós precisamos analisar o seguinte. Pode ser que o usuário não colocou nenhuma informação na TextBox 1. Que é o meu critério de pesquisa. Então, pegue o name da TextBox 1. Ctrl C. Pode fechar a propriedade. Voltamos para o botão pesquisar. Duplo clique. Então, if. Se TextBox 1 for igual. Abre e fecha o aspas. Que é vazio. Then. Eu vou avisar este usuário com a MSG Box. Abro aspas. Precisa fornecer critério para pesquisa. Estou está tentando me conversar, cara. Quer que eu pesquise o quê? Não tem nada. VBcritical, vírgula, abro aspas, título da mensagem, pesquisa. Nem vamos colocar erro. E já vamos ativar a TextBox 1.setFocus. Está aqui, cara. Preenche este campo. E exit, sub. E endif. Então, saímos neste ponto do nosso procedimento de pesquisa. Não tem por que prosseguir. O usuário não forneceu o critério de pesquisa. Caso ele forneceu, nós vamos ter uma variável chamada din.pesquisa.integer. As próximas linhas de código, galera, elas são um pouco complicadas de escrever. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lá na planilha. Seleciona qualquer coluna da sua planilha. E na guia desenvolvedor, aí no menu superior, gravar macro. Vamos colocar teste, por exemplo. A partir do momento que eu clicar em OK, todas as minhas ações na planilha estarão sendo gravadas. OK. Pressiona agora a tecla Ctrl mais L. Apareceu esta caixinha de localizar e substituir. Você vai digitar para localizar algum critério que exista aí na coluna que você selecionou. E clica em localizar próximo. Pode fechar esta janela, parar a gravação, Visual Basic e foi inserido um módulo ao nosso projetinho VBA. Então, clica neste módulo e você vai copiar estas linhas de código que foi gravada aí pelo gravador. Ctrl C. Botão direito no módulo 1. Remover módulo 1. Não. A gente apenas queria copiar o código. E Ctrl V. E agora a gente vai fazer algumas adaptações neste código. Então, pesquisa. Vai ser igual. Vamos mudar que não é para pesquisar apenas no Selection, que é a área selecionada. Mas sim em Cells. Ou seja, toda a nossa planilha. É para pesquisar em toda esta guia. E qual vai ser aí o critério de pesquisa? Olha, eu tenho 15 aqui, entre aspas. Mas agora nós vamos mudar para o nosso critério. O texto que a gente colocar na Textbox 1. E é aqui que vem a jogada, galera. XL parte. Se por acaso aqui estiver assim, deixa eu mudar para vocês entenderem. XL. Se estiver XL. O OLE vai ser o texto exato. Mas como a gente quer fazer a pesquisa por parte do texto, se parte da célula tiver o nosso critério, vai ativar esta célula. Então, desta forma, já localizamos o nosso registro. Já salve em alteração e vamos fazer um teste. Apenas para vocês entenderem. Então, lá na planilha, ative a célula A1. Abre o formulário. Eu quero pesquisar todos os registros que tenham o número 6 dentro da célula. Independente de qual coluna da minha planilha. Pesquisar. Então, o primeiro é a nota que tem o final 6. E assim vai indo, mudando. No entanto, se eu deixar o cursor. Vou deixar o cursor aqui. Então, eu tenho dois registros acima que atendem ao critério de pesquisa. Pesquisei. Ele foi para a linha errada. Então, a gente precisa ativar a célula A1 antes de fazer a pesquisa. Mas eu quero demonstrar um outro detalhe para vocês. Digitei algo que não existe na minha planilha. Erro. Então, foi esta a mensagem que a gente colocou. Para desviar o usuário para esta mensagem. Caso, alguma linha de código dê problema. Como a gente está programando, precisamos descobrir qual a linha que deu erro. Então, por enquanto, coloque uma aspas simples na frente de onError. GoToError. E vamos fazer novamente algo que não existe. Pesquisar. A variável do objeto, a variável do bloco it, não foi definida. Ou seja, não conseguiu ativar um acelo. Então, para evitar esse erro, nós vamos fazer o seguinte. onError.resume.next Para pular a linha em caso de erro. Vamos fazer o seguinte, executar lá pelo form. Pesquisar. Então, parou. F8. Passou. E agora não deu erro. Deixa eu voltar novamente lá. Digitei qualquer coisa. Pesquisar. Não deu erro. No entanto, a gente precisa identificar e avisar o usuário quando não foi encontrado um critério de pesquisa. Então, copia a variável pesquisa. If, se pesquisa for menor ou maior que a diferente, abro aspas, de zero. Then, então, a gente encontrou o critério que estávamos pesquisando. Caso contrário, else and if. Então, se entrou no else, significa que o registro não foi encontrado. Então, a gente precisa exibir uma MSG Box para o usuário. Dá para copiar essa mensagem. Ctrl C, Ctrl V. E vamos informar a ele que não foi encontrado. Não encontrado. Dá para mudar para VB Information. Não precisa ser aquela mensagem vermelha agora. Tecla Ctrl, barra de espaço. Já preenche automático. Salvo a alteração e vamos testar agora. Digitei qualquer coisa, pesquisar. Não encontrado. Se eu colocar algo que existe, localizou. Ok. Depois de localizar, nós precisamos carregar essa informação para o formulário. E isto vai estar dentro da nossa primeira parte do if. No entanto, como este código vai ser repetido, nós vamos fazer o seguinte. Acima dos códigos do botão de comando, vocês vão colocar public linha as doble. A gente vai ter uma variável que vai identificar qual a linha da planilha que foi localizado o registro. E esta linha vai ser igual a ActiveCell.Row para pegar o número da linha onde o registro foi encontrado. E se a gente encontrou, precisamos carregar. Então, abaixo, nós vamos fazer uma macro. Sub, carregar, enter. Dá para colocar o sistema de tratamento de erro. Então, só copia. Ctrl C, Ctrl V. A gente já fez. No início, precisa. On Error, goto Error. E agora, dá para retirar as aspas simples. Por enquanto, vamos deixar lá em cima. Então, a gente vai carregar a informação das linhas em questão para os nossos objetos do formulário. Que é a TextBox 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Lá no final, na nossa subcarregar. TextBox 2 vai ser igual... No meu caso, é planilha 1, nome interno do VBA. Para não dar confusão, deixa eu fazer o seguinte. Renomear para dados. Então, este nome interno do VBA, galera. Referencia o nome interno da planilha, da guia. No meu caso, planilha 1, ponto Cells. Que a gente vai carregar, abre e fecha parênteses, ponto Vale. A linha, a gente já sabe pela variável global. Que vai ser a troca de informação. Entre as nossas funções do formulário. Então, linha, vírgula na coluna 2. No meu caso, a primeira informação é o cliente. Que está na coluna 2, de acordo com a linha onde o registro foi encontrado. Na sequência, vem nota fiscal. E produto. Então, copia esta linha. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Vai ser depois a 3 e a textbox 4. Que vai carregar da coluna 3 e da coluna 4. Então, se você tiver mais colunas, mais objetos, vai acrescentar mais linhas neste ponto. E a gente vai fazer o seguinte agora. Pega o nome da nossa função, Ctrl C. E vamos chamar dentro do comando botão 1, que é o pesquisar, depois de linha, cal, carregar. Desta forma, a gente carrega a informação da planilha para o formulário. Podemos testar. Deixa eu pegar. Pode ser 15. Pesquisar. E bingo! Já carregamos a informação. Neste campo pesquisa, nós podemos centralizar este texto. A gente vai fazer o seguinte. Clica no objeto. Botão direito. Propriedade. E procura por Text Aligen. E deixa no Center. Desta forma, vai ficar centralizado. Show! Vamos pensar o seguinte. Este botão Editar e Excluir, nós só vamos liberar ele para que o usuário clique depois que foi encontrado um registro. Que foi carregado a informação para o formulário. Então, a gente vai fazer o seguinte. Tecla Shift pressionada. Clica sobre os dois. Botão direito. Propriedade. E o Enable. Nós vamos deixar como False. E só vamos mudar para True depois que carregar a informação. Então, já peguem o name do Comando e Botão 2. Ctrl C. E vamos lá no Carregar. Se você clicar sobre Carregar e clicar com o botão direito e clicar em Definição. Então, já viemos direto para a nossa macro Carregar. Comando e Botão 2.enable igual a False. E o Comando e Botão 3, que é o Excluir. Então, só muda aqui. Comando e Botão 3.enable igual a False. Mas, tem um detalhe. Agora, a gente quer clicar nele. Então, é igual a True. Eita, lasqueira. False é o que a gente colocou por padrão. Então, para liberar, precisa ser True. Excluir. Vamos ver agora. Aqui na planilha. Chamando o formulário. Dá para pegar... Deixa eu pegar 22. Pesquisar. Bingo! Liberou o nosso botão Editário Excluir. Que ainda não tem função. Mas, já estamos bem encaminhados, galera. Ok. Mas, pode acontecer... Localizei um registro. Digitei o 20. Continuou as informações antigas no meu formulário. Então, eu preciso ter outro procedimento para limpar, caso não seja encontrado um determinado registro. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Duplo clique. Pode ser no botão. Qualquer botão ali. Desce lá no final. E a gente vai criar outra macro. Sub. Limpar. E o limpar, a gente vai limpar o quê? Os nossos objetos que a gente carregou. Que é textbox 2, 3, 4. E as nossas variáveis. E voltar os botões de comando novamente para a falsa. Então, vamos lá. Textbox 2 vai ser igual... Abre e fecha aspas duplas, que é vazio. Também quero a textbox 3 e 4. Sendo igual a vazio. Então, 3, 4. Não precisa sistema de tratamento de erro, porque este procedimento dificilmente vai dar falha. E os command button, nós vamos voltar eles para a falsa. Quando limpar. Bloquear novamente. O editar e o excluir, no caso. O salvar. Salvar não. O pesquisar continua como true. Show. E a gente vai pesquisar sempre a partir da linha ativa. Por exemplo, eu tenho 22. 22 novamente. Pesquisar. Olha, foi para o próximo 22. Então, quando a gente abrir o formulário ou quando limpar, nós precisamos ativar a primeira célula da planilha. No meu caso, o nome interno do VBA, planilha 1, planilha 1, ponto range, abro parênteses, abro aspas, a1, fecho aspas e fecho parênteses, ponto select. Seleciono a primeira célula para, a partir daquela, localizar a primeira célula que atende ao critério de pesquisa. Ou não. E a nossa variável linha, quando limpar, ela tem que também ser zerada. Então, linha vai ser igual... Agora, vocês precisam colocar empty, porque a gente definiu que é número. Se eu colocar vazio, aí vai dar erro. Porque vazio não é número. Show. Vamos fazer agora o seguinte. Pega a macro limpar, ctrl c, e no pesquisar, nós temos, não encontrado. Se não encontrou, cal limpar. Opa, eu copiei um parênteses a mais na história. E pega este limpar, ctrl c, e a gente vai colocar também no evento change da textbox1, que é onde eu tenho o critério de pesquisa. Então, quando eu digitar um novo critério, limpo o meu formulário, para que seja exibida a informação, somente depois que eu clicar no pesquisar. Show. Já estamos quase concluído o nosso botão pesquisar, galera. Falta ainda um detalhe. Deixa eu demonstrar para vocês, lá na planilha, para vocês entenderem melhor. Deixa eu voltar lá no início. Então, é o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, 6, ou um que tenha menos, 26. Pesquisar, pesquisar, desceu para a próxima linha, foi para a linha 83 e voltou para a linha 24. Então, se eu deixar desta forma, ele vai ficar rodando entre as linhas que atendem ao critério. Mas eu não vou saber quando que a pesquisa chegou na última linha que atende ao meu critério de pesquisa. Então, a gente precisa de uma lógica para nos informar que foi localizado todas as linhas que tem aquele critério procurado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Duplo clique no formulário. Na parte superior, a gente colocou o public e linhas doble. Copiem esta linha, ctrl-c, ctrl-v. E nós vamos ter outra variável chamada última linha. E vocês peguem esta última linha, ctrl-c, e dentro do nosso botão pesquisar, nós vamos fazer um ajuste dentro do if da pesquisa. Então, a gente vai fazer o seguinte. Antes de carregar, a última linha vai ser igual à linha. E aí, depois da linha de código que a linha recebe, o número da linha da planilha, nós vamos ter um if. Vou pegar isto. Deixa eu fazer assim para facilitar o entendimento. Seleciona, tecla tab, leva mais para dentro. E agora a gente vai ter outro if dentro desta história. Então, if c' for menor que a última linha, que armazena a última posição onde foi localizado um registro, then, se for menor, nós vamos chamar cal limpar, que é a nossa função limpar, e vamos avisar o usuário com a msgbox, abro aspas, que já chegou ao fim. Ponto, exclamação, fecho aspas, vírgula, vb, information. Vírgula, opa, é vírgula não, m. Vírgula, abro aspas, título, pesquisa. Ok, então, se ele voltou para uma linha anterior, deixa eu fazer assim para vocês entenderem. Ó, o 26, última linha é 83. Se voltou uma linha acima, significa que está tentando repassar as linhas. Então, é menor que a última linha, e a gente sai neste ponto com o seguinte. Exit, sub, exit, sub e end if, que a gente não finalizou ainda o if. Deixa eu levar isto mais para dentro. Sim. Selecionei, tecla tab. Show. Então, se voltou para uma linha superior, a linha que foi anteriormente, limpa o formulário, exibe a mensagem e sai neste campo. Caso contrário, armazena a linha que foi encontrada no último registro, carrega a informação, volta aqui para cima e pega o número da próxima linha. Show. Ainda podemos fazer o seguinte. Ou eu vou deixar para desativar a atualização de tela, galera, depois que a gente concluir os demais botões. Salvem e vamos testar agora. O mesmo 26. 26. 26. Então, eu tenho um registro na linha 24, outro registro, que é o produto 26 na linha 27, e outro, que é a nota fiscal na linha 83. Clicando novamente, fim. E voltou para a primeira célula da planilha. E assim, ele deve retornar. Mas, olha, como é que ficou o fim ali agora? Como é que eu vou fazer se eu quero pesquisar novamente o 26? Apenas um detalhe, galera. Vocês vão pegar, agora, este último linha, e vão levar para dentro da nossa função limpar. Última linha igual empty. Porque aquele valor da última linha, ele ficou armazenado na memória do computador. Então, quando eu cliquei lá para ele ir, para o registro novamente, ele estava com o número armazenado, e caiu nesta condição if. No entanto, agora, quando cair na condição if, chama o call limpar, e vai limpar as duas variáveis. Desta forma, a gente evita este erro. Dá para fazer o seguinte aqui, galera. Copia estas linhas, ctrl-c, volta no formulário, duplo clique no formulário, caímos no evento clique, mas vocês vão escolher o evento initialize, e ctrl-v. Então, quando a gente iniciar o formulário, ele já vai ativar a célula A1, limpa nossas duas variáveis, textbox 1.setfox, também dá para colocar, setfox, para a gente já cair no campo do critério de pesquisa. Este clique dá para apagar. E desta forma, galera, vamos fazer um teste só para confirmar, mas o pesquisar já está ok. Vamos ver novamente 26. Linha 24, linha 27, linha 83, fim, quero repetir, volta para linha 24, 27 e 83. Show! O pesquisar feito, galera. Agora a gente vai para o editar, ou substituir, como vocês preferirem. Então, para fazer a edição, primeiro precisamos verificar se a textbox 2 e 3, e 4, estão preenchidas. Então, copia o name do primeiro textbox, ou o seguinte, duplo clique no editar, primeiro precisamos colocar o sistema de tratamento de erro. vamos pegar do pesquisar. Então, ctrl-c, ctrl-v, ou aqui do carregar. Ctrl-c, ctrl-v. Opa! O que eu fiz aqui, galera? Coloquei no lugar errado. Eita, nós! Sempre é bom voltar aqui, dar um duplo clique no formulário. Aí, a gente não vai colocar a função errada. Já ia colocando lá no limpar. Show! No limpar não precisa. Beleza! Já temos o sistema de tratamento de erro, então agora a gente vai verificar se tem informação, if textbox 2 igual a vazio, que abre e fecha aspas duplas, ou se textbox 3 for igual a vazio, or, ou se a textbox 4 for igual a vazio, then nós vamos avisar o usuário com a MSG box, abre o aspas, precisa preencher todos os campos. Outra exclamação, fecha o aspas, vírgula vb information, ou vb critical, tanto faz, vírgula, abro aspas, título da mensagem, editar. Fecha o aspas e exit sub e end if. Saímos, não vamos fazer alteração, cara, tu não forneceu informação aí, tu não preencheu todos os campos. No entanto, se o usuário forneceu toda a informação, nós vamos enviar a informação alterada para a planilha. Mas no meu caso, eu tenho uma coluna que é número. Se eu simplesmente salvar, o vba vai mandar esta informação para a planilha como texto. E como ele é um número, eu preciso informar para o computador que é do tipo número. Então, vai fazer assim, de inf as doble. Inf vai ser igual a textbox 3, no meu caso. No entanto, pode acontecer de o usuário colocar um carácter que não é número. Então, já vou prevenir este erro com erro resumé. Next. Vocês também podem colocar um código para bloquear a digitação de outros carácteres. Permitir aí somente número. Mas para a gente aí não demorar muito na videoaula, neste exemplo, não vamos fazer aí o bloqueio de carácter especial. Mas tem aí videoaulas no canal também explicando este procedimento de bloqueio. Ok. Convertido a nota fiscal para número, agora a gente vai fazer o seguinte. Levar a informação para a planilha onde a gente está manipulando os dados. No meu caso, o nome interno do VBA, planilha 1. Planilha 1. Ponto Cells. Abre e fecha parênteses. Ponto Vale. Primeira informação é o cliente. Vai ser igual a textbox 2. No entanto, eu não defini ainda a posição. Então, a gente vai salvar de acordo com a linha que foi localizada na pesquisa. Como a gente definiu que é uma variável do tipo global, eu posso utilizar em qualquer parte do meu formulário. Duplo clique no editar, linha, vírgula, na coluna 2 do meu exemplo, que é a coluna referente ao cliente. Coluna 1, coluna 2. Copia esta linha, Ctrl-C, Ctrl-V. E na coluna 3, é a nota fiscal que está dentro da variável NF. Agora com a nota convertida para número. E na coluna 4, a gente vai salvar o nome do produto que está na textbox 4. E depois de editar a informação, precisamos chamar a nossa macro cal limpar para limpar os campos do formulário. E agora também limpando a textbox 1 e deixando o cursor nela já. Textbox 1.setfox. Show! E por fim, exibir uma mensagem para o usuário que foi editado. então copia esta mensagem do if, Ctrl-C, Ctrl-V. Opa, faltou um M aqui no meu MSGbox. Deixa eu ver o seguinte, MS, faltou um S também. Agora sim. Editado com sucesso. BB Information. Desta forma, a galera está feita o editar. Perceba que moleza. Salve a alteração. E hora do teste. Vamos editar. Pode ser o 11. Pesquisar. Então, a CAI não era produto 7, era produto 11. Editar. E foi alterado o nome do produto. Se eu fazer a pesquisa, aqui está a alteração. Show! E depois de editar, eu percebo que o botão editar e o excluir, eles são bloqueados novamente. Só vai liberar quando a gente clicar no pesquisar e de fato encontrar um registro. Beleza! E por fim, o nosso querido botão excluir. Depois tem mais aí no final, pessoal. Vou colocar um código para desativar a atualização de tela. Para ver aí se vocês vão gostar ou não. Então, duplo clique no excluir. Então, colocamos um sistema de tratamento de erro. Copia aí do procedimento mais perto. Ctrl C, Ctrl V. Pego a primeira linha. O erro, o erro. E a gente precisa pedir uma confirmação para o usuário. Ele pode clicar por engano no excluir. Então, a gente vai colocar assim. DIN RESPE AS INTG. E RESPE vai ser igual. Então, a MSG box, abro parênteses, abro aspas. Perguntamos para o usuário deseja realmente deletar. Ponto de interrogação. Fecho aspas, vírgula. Tipo da mensagem, obrigatoriamente precisa ser VB Yes No. E na frente ainda dá para colocar assim. VBA.VB Yes No. Opa! Não é VB não. Ficou assim, tá? Não, isso coloquei errado. Ponto VB. VB Yes No. Essa aqui, ó. Precisa ser nesta. Vírgula. Título da mensagem. Esta vai ser excluir. Show! A falta fechar o parênteses, fechei o parênteses. Capturado a resposta do usuário, nós precisamos analisar o que ele respondeu. Então, if se resp for igual a vba.vbyes, ou seja, ele disse que sim, realmente ele quer excluir. Then, caso contrário, a gente vai ter o else e finalizamos o if. Então, nesta primeira parte, se o usuário realmente deseja deletar, a gente vai fazer o seguinte. Planilha 1, nome interno do vba da guia dados, ponto rows, abre e fecha o parênteses, ponto delete. E qual a linha que a gente vai deletar? A linha que foi encontrada pelo botão pesquisar, que está como a variável global do nosso formulário. A gente pode utilizar ela em qualquer botão de comando, ou em qualquer parte do formulário. Deletamos a linha, na sequência, cal, limpar a nossa macro, para limpar o formulário. E o textbox 1, podemos limpar. Dá para fazer assim, copiar isto aqui, ctrl-c, ctrl-v. E voltar novamente o foco e para a textbox. E também exibir uma msgbox. Dá para copiar esta mensagem no editar. Colocar aqui, para avisar o usuário. Que foi excluído. Opa, falta o x. Excluído com sucesso. Título da mensagem. Excluir. Show. Caso o usuário diga que não, seleciona aqui e manda para frente para a gente fazer o seguinte. Então, depois do else, esse usuário disse que não deseja deletar. Então, a gente vai também avisar ele que não fizemos nada. Fica tranquilo, cara, que nós não deletamos sua linha de registro. Cancelado. Show, galera. Feito o botão excluir. Perceba que moleza. Depois que você junta a lógica, fica tranquilo. E a hora mais divertida, que é a hora do teste. Então, vamos pegar novamente este 11. Pesquisar. Liberou o editar e o excluir. Mas eu quero deletar esta linha 10. Clico em excluir. Cliquei por engano. Deseja realmente deletar? Não, cara. Cliquei por engano. Cancelado. Sim, quero excluir. E bingo. Sumiu a linha de registro lá da planilha. Então, este código, pessoal, ele exclui a linha inteira. Cuidado, então, se vocês têm outras colunas aí que não desejam apagar. Deixa eu fazer mais um teste. E pesquisar. Perceba que eu vejo o cursor mudando de linha. Deixa eu pegar, por exemplo, 28. Pesquisar. Pesquisar. E aí ele vai mudando a posição, a linha, ali na minha planilha. Se eu desejo paralisar esta mudança, para não aparecer enquanto eu estou clicando no pesquisar, eu posso fazer o seguinte. Aqui no pesquisar, depois do if, vocês coloquem assim, application.screenUpdate igual a falso. Ou seja, desativa as atualizações de tela. Copia esta linha. Então, aqui eu tenho o ExitSub, preciso voltar para True, senão a minha tela vai ficar congelada. E no final também voltar para True. Ou seja, em todos os pontos aí que saem da macro, onde tiver ExitSub, antes, ativa novamente e também no final. Também dá para colocar isto no editar. Sempre no final, lembra que precisa voltar novamente para o True. E no excluir também dá para fazer isto. Apesar que eles não vão mudar de linha, mas é bem fácil de a gente colocar. True. Salve a alteração e hora do teste final, galera. Vamos pegar novamente o 28. Pesquisar. E aí eu não vejo a mudança das posições lá na minha planilha. Apenas no formulário. Vai mudando a informação dos campos. Fim. E no editar também. Editar, editado com sucesso. Precisa preencher os campos. 28. Então eu só vejo quando volta ali. Para. A primeira célula. Que é a A1. Excluir. Excluir com sucesso. E voltou ali para o início. Então está aí, galera. Feito aí um formulário completo de pesquisa, edição e exclusão de dados. Foi uma dúvida que a gente tinha recebido aí no canal, já algumas vezes, porque a gente já tinha um procedimento semelhante, mas fazendo apenas com o campo. Então o pessoal ficou na dúvida, como que eu faço se eu tiver mais campos aí na minha planilha? Desta forma aí você consegue pesquisar em qualquer coluna da guia que você estiver trabalhando. E fazer ainda edição e exclusão. Gostaram da ideia? Gostaram do formulário? Deixe o like aí no vídeo. Se inscreva no canal. Que eu vou agradecer muito a participação de vocês em nossas comunidades. E até a próxima aula.